Agora tá ficando cada vez pior e a idade tá chegando, então criar pouco só. É igual o Dárcio falou, vamos criar pouco. Então eu tô com ele também. Mas você é um jovem, rapaz. Você ainda tem muita linha pra queimar, meu garoto. Não é nada, é nada. 64 anos já chegou, Zé. Precisia agora. Você é louco. Até o braço já não tá, viu, Zé? Até o braço não tá levantando mais pra pegar as gaiolas. Tá difícil. Ai, meu Deus do céu. Se só for o braço que não tá mais levantando, tá tudo bem, poxa. Não, mas é só o braço mesmo. Tô pegando com a esquerda agora, Zé, as gaiolas. Mas tá pegando, tá pegando. É, ainda dá certo. Porque tem gaiola que tá mais no alto, né, nas partilheiras. Se tem que pegar lá em cima, então fica mais difícil. Aí tem só com as esquerdas, mas no começo foi difícil, Zé, Pé. Pegava, não lavei, caíam algumas gaiolas ainda, mas era um saco. Mas ainda atualmente você ainda é comercial, né? Atualmente você ainda é comercial, né? Não, eu já tirei todas, já sai, Zé. Eu já tirei todas as notas no nome da minha mulher. Já tô zerado lá. Não tem mais. Só tem algumas que eu tô passando pra alguém. Já doei uns passarinhos pra turma aí. No dia que eu fui na Paeira, no Lua. Eu levei até uns passarinhos pra ele lá. Você levou até pro nosso amigo, né? Um nosso amigo em comum, o Messias, né? Ah, dei um macho pra ele que é da Racha Soberano ainda. É, o Fala Mole pra ele. Um passarinho que deu fiote bão, tá vendo o fiote bão. Então eu passei pra ele, que deu lenda abençoada, que ia ser campeão brasileiro se não tinha moído. Ó, tem uma garota aqui falando aqui, é uma tal de Sheila Kondo. Orgulho você, papai! Essa é a maior, a mais velha. Olha só, ela tá aqui toda orgulhosa, aqui colocando o coraçãozinho assim, é lindo, né, rapaz? Ô, Xoito, você é um orgulho, rapaz, pra todos, pra todos que te conhecem. Pra todos que já tiveram dos seus curiós, das suas raças. Rapaz, é muito a raça que você já soltou durante esses longos anos de vida que você criou, né? Muitas raças, né? Deixa eu te fazer uma pergunta pra você me colocar aqui. Qual foi, fora o soberano, que todo mundo sabe já, mas qual foi um outro curiós que lhe deu muita, mas muita alegria e que lhe fez muito feliz aí? Fala pra nós aí, uma raça, fora o soberano aí, que lhe trouxe muita alegria. Eu acho que foi o pilão, né? O pilão. O pilão é um passarinho que deu bastante resultado também, mas só que ele parou de encher muito cedo, né? Não sei se é por causa da genética dele, porque o canarinho, o canarinho parou de encher também, que era do Valdir de Ourinhos. E não sei se carregou a carga genética, a mesma coisa também, parou também. criei muito pouco, mas é um passarinho que tinha muito futuro pra frente. Ah, tinha o Melodia também, né? Que era da raça soberano já, também deu bastante resultado. E tem o Carinhoso, o Zé Carinhoso também, né? Que é do meu primo, também que deu resultado, Mas esse Carinhoso aí é da raça do soberano, não é? É, soberano em pauta 8, Zé. Sim, mas esse curió, esse curió aí é um soberano ainda? Um soberano vivo ainda? Ele tá vivo até hoje? É, tá vivo ainda, Zé. Tá vivo, mas meu primo parou de criar, tá encostado. Mas ele tem um carinho pra aquele passarinho lá, mas ele não sai de jeito nenhum de lá. Ele lá não sai. Rapaz, que coisa, rapaz. Ele não cria com esse pássaro? É, eu tô com o filho dele, que ele passou pra mim, a temporada passada. E tirei até um passarinho até bom dele lá. É, só foi o único só que eu tirei também. Agora esse ano aqui eu vou tentar criar, porque eu tô com muito passarinho macho, rapaz. Tô com demais. É, só que em casa eu tô com... Ó, o vai e vem. Tô com o curió do Jalinho. O Abudai lá dele. Abudai chama ele, é. E tô com o curió Estrelada Barra, que é a raça do Estrelada Barra lá. Do Coet lá. Que ele pegou lá de Santa Catarina. E tô com mais um, do Tião do Galo, aqui. Tô com quatro passarinhos pra fazer galador ainda também, que nem mexer com eles. Só esses quatro já narra pra mim e ia sobrar. Fora os outros que tá lá em cima. É. Tem um passarinho que o ano passado, eu tirei uns filhos deles, é. E vai dar resultado, ó. Um curió de Santa Catarina também. Chama Santa Helena. Eu tirei dois ciote dele. Os dois primeiros saíram cantando por 60 dias. Um ainda tá novinho ainda. Mas já fez canto antes da muda também. E o outro também cantou antes da muda. Já tá repetindo. Só que o cara tá mexendo demais. Faltam uns tezinhos, alguma coisa, que ele ainda é. Se perde, né? Mas o cara tá começando a puxar demais, rapaz. Em vez de deixar quietinho ainda pra acabar de acertar ele, lapidar ele certinho, ele começou a mexer. E tá pendurando pra lá, pendurando pra cá. E passa bem canto já. Chega uns sete, oito, dez, samaritais já. Uma voz. Porque o Santa Helena tem uma voz burra. Mas ele é um passarinho bom. Passarinho bom. Não é ruim, não. E vou esse ano aqui... Então, esse ano aqui eu acho que vou aproveitar ele também lá. Vamos ver. Vou criar aí uns poucos aí. Um pouco eu tô devendo pra turma também. Ainda tenho que pagar a turma aí. Você tá devendo, Cheito? Um homem que nem você tá devendo. Tô devendo uns passarinhos aí que nem a senha eu não queria. O cara me trouxe, mas... Foi feito desse jeito. Eu vou ter que acertar com o cara. É colega meu mesmo. É o Toninho aí. Tem que pagar ele. Mas assim mesmo. Olha só, pessoal. Vocês que estão aqui pelo YouTube. Eu tô aqui com essa maravilha de pessoa. Esse amado. O Brasil dos Curiozeiros ama esse homem. Tá aqui do meu lado. Tá aqui na minha frente. Roberto Conde. Roberto Choite Condo. Aí de Herculândia. É uma notícia que ele tá dando aqui, pessoal. Que eu não gostei muito de ouvir. Mas ele tá falando que tá parando aí com o criatório comercial. Vai ficar como amadorista. Mas, olha. Vocês todos sabem. Vocês todos conhecem. O grande homem. O grande criador que esse camarada tem. Ô Choite, fala pra mim. Qual é as principais técnicas que você usa. As principais técnicas que você usa. Pra escolher um Curioz bom. E escolher um Curioz diferenciado. Você tem lá um Curioz bom. Um mais ou menos. Um diferenciado. Quando você fica sabendo. Que tem um Curioz diferenciado com alguém. Qual é o critério que você vai lá. E o que é que você faz. Quando você fica sabendo. Zé, primeiramente a voz. Voz, andamento, melodia. E repetição fica um pouco pra trás. Todo mundo hoje quer repetição. Mas só se for com qualidade. Se não tiver qualidade. Você vai pegar um passagem que repete muito. Mas não tem as qualidades de voz. Então, principalmente a voz. O que tá precisando, né Zé? A voz, andamento, melodia. Tá precisando hoje nos passarinhos. Você vai nos torneio hoje. Não é igual antigamente. A voz tá tudo fraca. Nos passarinhos. Igual o Darcy falou. O Darcy lá de... Ah, o Darcy Marília também. O Darcy Botelho lá de São Paulo. Ele falou, ó. Fui num torneio só. Parei de ir. Parei. Porque não tem passarinho pra gente escutar mais. Tá difícil. Ele falou, parei. Você vai brigar com os caras? Não vou. Você sempre priorizou a voz no pássaro, né? É, principalmente a voz, né Zé? O soberano, melodia. O pilão. O Zé Grandão. Eu comprei o Zé Grandão também. Tinha uma puta de uma voz. Mas o passarinho não deu resultado. Vou fazer o quê? É assim mesmo. Você compra. Não é todos que vai dar bom. Você compra talvez umas fêmeas e não dá resultado. Eu comprei várias fêmeas e não deu resultado comigo. Passarinho. Fêmea boa, de qualidade. O Zé Grandão falou, passou em três machos de qualidade e não deu pau, manda embora. Não fica perdendo tempo não, que não vai dar. É encher a casa. Só se for fêmea que cria, certo? Se virar arma seca, que hoje também tá no fim de arma seca, né? Né, Zé? Hoje tá precisando de arma seca. Eu tô sem arma seca. Eu precisava de umas armas secas. O Gárcio ainda falou pra mim, vem cá buscar as duas. É o colega meu. Explica rapidamente, porque a gente pode estar aqui com pessoas que não sabem o que é uma arma seca. O que é uma fêmea arma seca? Aham, arma seca. Vou explicar aí. Arma seca tem aquelas armas secas que você já coloca o fiote no ninho, ele já vai tratar. E tem aquelas armas secas que elas botam, você tira os ovos e você transporta o ovo bom de uma fêmea boa, igual a 011 na época. Muitas vezes ela não deitava. Você teve uma temporada que ela botou 43 ovos. Ninguém não acreditou, né? Ninguém acreditava. Você tá falando da estrela 011. É. Aí tinha que colocar até em Canária pra segurar os ovos dela. Você passar nas armas secas depois. Teve umas que nasceu até em Canária e lá eu tinha que buscar. Tinha uns canalistas que criavam aqui e me ajudavam um pouco ainda na época. É. Mas é desse jeito, a arma seca é assim. Tem que ter arma seca boa. Então, resumindo, a fêmea que é chamada de arma seca é aquela fêmea que choca e cria filhote de outras fêmeas, né? É desse jeito, Zé. É desse jeito mesmo, Zé. Mas tem que ser boa, viu, Zé? Aquelas que não arrancam a pena, que não mexem em nada, só serve pra tratar. Aí a primeira que você faz, você joga lá, né? O shotinho. Saiu, desmamou aquela, você já põe a outra chorando. Pra você aproveitar. Pega as outras chorando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.